Vamos precisar de um tubete e com o molde dos cachorrinhos da Patrulha Canina, coloque no EVA da cor correspondente. Cole uma fita de cetim da mesma cor em volta do tubete e finalize com o cachorrinho. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri